Música O que? Ok, seguindo Opa, parada, parada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, tu não chisca, tu. Ok, du coup, on va les améliorer. Não, tu não chisca, tu. Ok, vamos formar os insectos. Ok, vamos formar os insectos. Tu vois qu'on se boquait avec un rocher. Ok, vamos formar. Ok, vamos formar. Ok, vamos formar os insectos. 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 Ok. Ok. Ok, vamos formar os insectos. Ok, vamos formar os insectos. Ok. 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 Então, eu vou ver um tipo que pode você butar uma tortura. E, então, eu vou ver um tipo de coisa que pode você butar uma tortura. Eu não sei que não sei que não sei que não sei que não sei. O que é isso? O que é isso? Não tem problema, não tem problema, não tem problema. O que é isso? Não tem problema. Vamos fazer uma tortura como assim. Isso é muito interessante. No arispão. Mais les gars, oh, tu peux m'aider un peu là ? C'est pas ça les musiques, c'est fait mal. On va se situer comme une chaîne. On est pas à la manger. On va se situer. 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 On va se situer comme une tortue. On va se situer. 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 Eh ils vont se situer. Oh les fous. Non on va se situer. raios não não, ele é um ataque a me simon eu não não ele vai se fazer raios ele vai se fazer raios vai até que vô 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 oh je suis sur ... je t'es la prête luis bute-le pas mais non mais non putain j'ai pas ce que c'est spécialement ça... oh c'est ça le problème tout ça Vou deixar aqui como se fosse atacado. Vou deixar aqui. Ok? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Putain, j'ai trop enfant. Par hasard, je suis con. Fais-moi, attends. Est-ce que je peux? J'ai terminé. T'es terminé. On va comme ici encore. Et qu'on va pouvoir magnifier l'embauche d'ombre. Niveau pierre, je suis ... Je vais 2 000 et je suis 32$. Je ne peux pas apprendre à l'embauche. ... ... ... ... O que é que é que é isso? E aí, tem um boi, tem um boi, tem um boi, tem um boi, tem um boi. Trinta-se de como assim, um batirizão. E aí, tem um boi, tem um boi. E aí, tem um boi. Tem um boi, tem um boi. 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 E é pra isso, é preciso que eu toque a parte de uma parte. Ou seja, não sei que é mais que é mais que temos uma parte. Acho que com isso é um paralelo aqui. Ou com uma parte de uma parte desonação. Não sei, não sei se pronto. Não vai levar uma dose Como vocês tinham quase uma palavra Uma dose Oh, meu Deus Mais Se me上げvam Se ele quiser Se você não vai avançar Sos Mães 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 Ok, essa prova é essa rapida. É porque eu tenho uma... Não, não tem que eu não tenho a besoin. Absolutamente. Não tem que eu não tenho a besoin. É bom, não tem que eu não tenho a besoin. É porque eu não tenho a vontade de jogar. A base é do jogo. . 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 Quoi ? Não, eu não fico. Eu não fico. Não, 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 eu não fico. 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 Obrigado. 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 De novo. O que é o hjigo? Agora não. Agora não. o que é isso? o que é isso? É, vem lá. Vou te casser as dents. Isso brilhante. Ok, já. Um dilofo zordord. Ok. Não, é até lhe feio, não. Deixa eu... O que é isso? Vou te casser. Você tá, eu te gênero não? Ok. Tchau. 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 Tchau.